E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Roblox Anime Tycoon. E dessa vez, eu já escolhi outro personagem aqui que estava disponível, vi que tinha dois disponíveis para eu entrar. E olha só, essa é a posição do momento aqui do Roblox, tem gente que já terminou e já está zoando aqui por aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês qual é o personagem que eu vou fazer hoje. E ele está bem aqui. Aqui estou eu. Eu estou aqui na fortaleza do Saitama, do anime One Punch Man. E vou fazer uma walkthrough completa dele hoje, nesse segundo episódio. Então eu já convoco vocês para deixar o like e compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais canal, a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. E eu quero saber de vocês, quem assiste One Punch Man no canal? Eu quero ver quem assiste One Punch Man. Eu quero ver os comentários aí, quem assiste One Punch Man? Escreve aí no comentário, eu assisto One Punch Man, eu acho foda. Assim para eu ver quem acompanha realmente esse anime. Eu adoro esse anime. Eu gosto do One Punch Man. Apesar que eu acompanhei a primeira temporada, hoje eu estou acompanhando um pouquinho menos, por conta do meu trabalho. Mas eu vejo algumas cenas do anime. E eu vejo como é que é a situação da temporada. Vamos lá, aqui. Colocar um dropper, 150 pilas. Deixa eu só... Colocar aqui para baixo. É, apesar que esse Saitama aqui é o último, né? É o último monstro que eu faço. É o último super-herói dos taikuns, né? Ironicamente falando. Mas como eu gosto de fazer aleatoriamente, então eu faço aleatoriamente. Não tem ordem de... Cronológica para seguir. Eu acho que não tem mais nada, peraí. É, eu não tenho. 1.4. Vou investir aqui nos droppers. Aqui, pegando mais um pouquinho. Colocar mais um dropper. Já apareceu aqui o loadout aqui para mim. Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro agora. 1.3. Mais 200 reais e... E já pego aqui. Nossa, eu pergunto que eu vi tinha gente ali com... Uma arma ali. Vocês viram? Vocês podem perceber isso no início do vídeo. Quando eu dei a introdução, né? Ali, ó. O que será aquilo? Deixa eu chegar um pouco mais perto. Cara, mas o que que é isso? Nossa. Olha o tamanho disso. É do Tokyo Ghoul, parece? Ai, sai daqui. Eu não quero ir em Crenca, não. Não, 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 não. Não quero em Crenca aqui, não. O que você quer ir fora? Não, não, não. Eu só vi ver o que é. Eu só vi... Eu só vi... É... A pessoa foi lá pra ver. Caramba, velho. É bem provável que é do Tokyo Ghoul. Esse... Essa roupa, né? Essa arma, não sei. Se é roupa, né? Pelo visto. É, o cara já foi embora. Caramba. Era tentáculos ali. Atrás das costas. Caramba. Caramba. Beleza, eu coloquei uma porta de segurança. Colocando mais um pouquinho de dinheiro aqui na minha conta e fazendo um upgrader aqui nessa primeira parte. Beleza, eu vou deixar aqui como é que está. E aproveitando esse embalo, me fala aí quais animes que vocês assistem. Especialmente One Punch Man, né? Coloca aí nos comentários que eu quero saber quais animes que vocês curtem. Porque provavelmente pode ter mais taikuns de anime que quem sabe eu faça também. Em um futuro mais próximo, né? Quem sabe, né? Seria muito legal fazer. Deixa eu ver aqui a situação aqui do centro da... Dessa fortaleza. A do Vegeta ali está terminando o primeiro andar. A do Naruto já terminou, né? Agora já saiu fora alguém. Bom, aqui é do Sasuke, ó. É do Sasuke. Provavelmente, né? Não sei. Não, não é do Sasuke. É do Tokyo Ghoul mesmo. É do Tokyo Ghoul. Eu estou viajando demais. O Vegeta está aqui. O Bakugou também está aqui. O Zoro não tem ninguém. O Kaneki já está completo ali. Com certeza é do Kaneki. O Naruto já terminou. O que é isso, meu? Olha esse Jutsu. Que Jutsu é esse? Deixaram aqui... Alguma coisa por aqui. Pelo visto. Mas enfim. Vamos rodar aqui. A do Goku ainda está sendo feita. O Deku Midoriya, que eu fiz no primeiro episódio, está sendo feita ainda. A do Luffy não tem ninguém. E esse aqui é o meu, o Saitama. Vamos voltar lá pra lá. Eu nem tinha percebido que eu tinha apertado aí no pad. By Spiked Club. Eu não sei o que é isso, mas... Vamos ver aqui. Mega Dropper. É, agora tem pouca gente aqui nesse servidor. Tem gente caindo do céu. Nossa, olha só. Teve três jogadores que... Mamma mia! Que bug é esse, hein? Os caras caíram um em cima do outro. Três pessoas que chegaram aqui. Vamos ver pra onde eles vão. Ah, tem gente que vai pegar o... Provavelmente o Kaneki. Ou não. É, vamos deixar eles lá. Adoro essa música. Deixa eu ver. Não sei quanto eu tenho mais. 9.6. Deixa eu ver. 11.000. Vou pegar isso aqui. Pra colocar mais... É... Droppers. Colocar mais uma parede. Já que eu consegui bastante dinheiro agora. 1.7. Por enquanto, nada ainda de armas que eu peguei. Mas... Eu ainda tô... Peirando ainda pra pegar. Não teve uma... Teve gente ali que tava com... Uma espada relâmpago ali na mão, pelo que eu vi. Deixa eu ver. 6.3. Vamos comprar a primeira arma nossa, pra eu pegar a ação. By Power Fist. Deixa eu ver o que é isso. Spiked Club. Isso aqui é uma espécie de martelo, não? Uma espécie de martelo. Martelo com pontas. Ele dá apenas um swing. Deixa eu ver se faz outra coisa. Não, não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Bom, vamos usar alguém, né? Pra ver como é que é o impacto do dano. Nossa, errei. Não consigo acertar. Aí. Consegui. Nossa, tinha dois... Tinha um corpo dentro do outro. Peraí, vamos ver se eu consigo pegar ela. Aí, ó. Pronto. Toma. Hehe. Trouxa. Só tem um aqui parado ainda, hein? Ele tá parado, vai tomar outro dano, ó. Ó. Pronto. Morreu. Seu otário. Deixa eu ver. Onze mil. Deu pra esperar bastante. Eu acho. Deixa eu ver. É, teve gente que enviou mensagem de amizade pra mim. É, vou pegar esse aqui. Oito e dois. Mas já aproveita e sobra algum dinheiro comprando isso. Três mil. Ah, esse é o Power Fist. Aí, ó. Esses são os pontos. Oita! Peraí. Eu saio correndo, parece? Deixa eu ver. Eu não entendi direito. Deixa eu ver. Ó, eu tô na mira dele. Peraí. Vamos ver se eu consigo acertar ele. Pronto. Acertei. Morreu. Opa, eu não vi o Jutsu em algum lugar. Não. Ai, acabou o Jutsu dela. Acabou o Jutsu dela. Leru, leru, leru. Vem aqui. Vem aqui, vem. Vem. Toma. Ah, droga. Morrei. Eu morri. Falhou o soco. Mas eu consegui tirar dano dele. Falhou o dano. Ah, não. Eu não morri. Caraca, eu não morri. Eu achei que eu tinha morrido. Ah, o cara só me esbofetou no chão. Vamos lá, vem. Vem aqui que eu vou lançar meus socos ofensivos consecutivos. Consecutive Throwing Punctions. Vem, 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 vem. Toma, toma, toma. Morreu. Nossa, olha o tamanho disso, cara. Cara. Ele literalmente virou um... Um polvo, esse cara. Uma tarântula. Tarântula. Vem aqui. Ninguém aguenta o meu soco. Forte. Eu sou praticamente imbatível. A não ser que eu morra, né. Ok, vamos voltar aqui. Ok. Delta Dropper. Pegando um pouco mais de dinheiro. Quarenta mil. Ok. Eu perdi dano? Oxe. Oxe, eu tô ficando doido. Eu percebi alguma coisa, eu achei que era dano. Que estranho. Vamos lá. Quem quer vir? Quem quer vir? Acho que eu percebi alguma coisa errada aqui, né. Tá ao contrário essa mão. Tá na posição errada essa mão. Eu tô olhando aqui pra minha mão e o soco tá do lado errado. Era pra ser ao contrário. Olha só que coisa bizarra, ó. Olha só a posição do polegar. Tá do lado errado. Ó. Tá do lado errado. Agora que eu fui perceber, ó. Esse aqui é do punho esquerdo, não do direito. É, tinha coisa errada ali pelo que eu vi. Eita, nós. Eles tão com o Jutsu aí na mão. Sai da... Sai daí. Toma. Morreu. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Mas ela morreu. Eu só tomei o dano. Do Jutsu. Porque pelo que eu vi, ela tava segurando o Jutsu na mão. Provavelmente era... Era espada relâmpago. Do... Do Naruto. Se não for esse caso, coloque nos comentários que Jutsu é esse. Pra quem joga. Claro. O que que esses caras que vieram aqui na minha fortaleza? Vocês querem morrer? Vem cá. O que que você tá fazendo aqui? Hã? O que que você tá fazendo aqui, hein, moleque? O que que você tá fazendo aqui? Toma! Seu idiota. Vai... Espiar pra lá. É, tem gente gravando aqui. What the fuck? A não ser que ele esteja perguntando pra mim, né? Sei lá. Pronto, já foi. Ok, segundo andar. Ok. Já pegamos. Muito bem. 32 mil. Vamos pegar a primeira parede. E deixar o dinheiro crescer. Até ficar legal. Vamos lá. Quem quer se ferrar comigo? Eita, ele tá com espada. Toma! Ninguém aguenta o meu punho imbatível. Meu punho de ferro. Vem aqui, você. Vem cá, você. Quer sentir o meu punho? Hã? Você quer sentir o meu punho? Vem cá que eu te mostro o meu punho. Que tá na posição errada. Mas é imbatível mesmo assim. Ó, o cara tocou na fortaleza dele. O cara bugou. Saiu correndo que nem uma gazela, mas... Tomou o preço. Oi! Quase que eu tomei. Ai! Eu tomei. Mas ela morreu. Por enquanto tá sendo muito apelãoz isso daqui. É muita apelância. E eu estou imbatível ainda. Por enquanto eu estou imbatível. Eu perdi muita vida, mas eu não morri. Por enquanto esse soco aí é o que dá mais dano. Só você encostar no Roblox da pessoa que você morre. É, tipo assim agora, né? Acho que alguém me acertou por trás. É, teve sorte porque eu estava de costas, né? Mas não leva a ser o caso. Então tá. Vamos subir aqui. E pegar... Deixa eu ver quanto eu tenho. Às vezes fica difícil eu ver quanto você tem, porque não baixa. Pronto. Vou deixar o low dot aqui por precaução. Só pra que não haja problemas. Mas eu preciso mais dinheiro pra colocar as paredes. Se eu não me engano com esse personagem também dá pra voar. Pelo que eu saiba. Eu acho que dá pra voar com ele. Além do Vegeta e do Goku. Eu tenho que ver isso aí. Vamos ver se dá pra voar. Porque tem a capa, né? Quando se tem a capa... A tendência é que ele pode voar. A não ser que eu esteja enganado. Toma. Toma. O que esse cara vai fazer? Sai daqui. Sai daqui. Não, você vai morrer. 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 É. Você vai morrer. É. Filho da puta. Me matou. Eu tava distraído. Mas eu consegui levar ela junto comigo pro inferno. Eu consegui levar ela pro inferno. Sou idiota. 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 Otária. Otária. Ok. Já coloquei aqui. Agora a gente tem um pouco mais de proteção. Olha só. Ela tá distraída. Toma. Olha. Morre aí. Vamos ver se tem algum poder aqui. Nessa. Tô ouvindo um bumerangue. É. Agora que eu ouvi. É uma shuriken. Ah. Toma. Toma. Eu acho que quando eu cliquei no mouse. Ela foi empurrada. Ela foi empurrada. Vem cá. Vem. Vem aqui gostosão. Vem aqui gostosão. Toma. Matei. Matei com você segurando a shuriken. Ok. 61 mil. Ok Vamos pegar aqui mais um dropper Perfeito Morre, morre, matei dois Esse aqui vai morrer também Seu imbecil Ok, vamos usar por aí Ostentando meu punho Cara Como é que pode isso daqui? Porque ainda não respawnou, né? Isso daqui eu achei muito estranho A não ser que eu seja pessimista demais e... Sei lá Tô achando muito estranho isso É, apenas enfeite É apenas enfeite do negócio Mas achei muito estranho Deve estar bugado Sei lá É, tem gente jogando churiquinha em algum lugar Ok Pegando aqui 79 Agora 42 Vamos ver quem quer me desafiar agora Vamos! Quem quer me desafiar? Vamos! Vamos! Ganhar tempo Ó, tem um ali, ó Vamos pegar aquele moleque ali dos ouro Ixi, ele tá com uma foice aí na mão Vem cá, neném Vem! Aqui, ó Toma! Toma! Vamos lá Quem é o próximo? Mano, eles vão ficar com raiva comigo Pera aí Coraçãozinho? Ai Sai fora Cadê? Cadê os machão? Hã? O único que é machão é o do Sasuke, né? Olha só Olha lá Os dois, ó Os dois Os dois Os dois Aí, ó Matei os dois Matei os dois Só que Eu fui junto também Consegui matar os dois É, os dois foram juntinhos ali Um dos dois Deixa eu ver quanto eu consegui agora 97 Ok Pegando aqui Falta o Ultimate Dropper E o Rainbow E mais outro Que eu esqueci o nome Acho que é o Rainbow Dropper Aí já dá pra encerrar legal isso daí Vamos lá Alguém quer brigar? Hã? Alguém quer brigar? Vem aqui, safadão Vem cá Ow Tomei dano de algum lugar Ah, foi dela Foi dela Foi dela que eu tomei Eu acho que ela tentou me pegar Vamos lá Vamos subir aqui Porque eu já peguei bastante dinheiro Deixa eu ver Ultimate Dropper Agora temos o Shenron Dropper E o Ultimate Dropper Que vai ser o último Olha só Esses caras aí Vem cá Vem Toma Hihá Morreu Seus trouxa Morreu Pra mim de novo Ok Vamos voltar aqui pra casa Vou ficar atrasando aí Até quando, ó Vou ficar atrasando aí Até quando, ó Ó lá Um vai querer Vai pegar na marra Deixa eu sair daqui Aí, pronto Ok Ok 117 Já dá pra pegar outro 37 E aí a gente termina Beleza Perfeito Acabou aqui Sobrou 17 mil Bom, já vou aproveitar aí E desbloquear aqui O loadout Buy Fighting Fists 3.500 É, o Fighting Fists É o de sempre, né É, agora que eu vi Era esse brilho aqui Que eu tava estranhando, ó Cada vez quando eu Troco aqui do Do Pra outro Item Ele dá esse clarão vermelho Eu achei que eu ia morrer Mas não foi o caso, né Mano, esses gritinhos aí Não é Não faz muito sentido Fussurou dá Eu já comentei isso No No vídeo anterior Ó, já morreu Pronto Já morreu Quem é o próximo? Ok 105 Aqui sobrou 67 Ok 9.8 Estamos quase acabando já Sobrou quanto? 9.8 Ok Vamos pegar mais um pouco de dinheiro 42.000 Perfeito Estou com 53.000 Vamos subir aqui de novo Tá, 15.000 Power Gloves Vamos ver Ó Assim Consecutive Throwing Punches É desse jeito que o Saitama fala Vamos ver se eu consigo testar Damber essas luvas Falta pouco pra acabar já O nosso Mito Saitama Que não tá nem Que não tá nem aí pra nada Só quer ser um herói Só quer ser um herói Mas o seu grande defeito é que ele esquece de fazer a compra do mês no mercado Não é? O nosso querido Saitama Vem cá Será que eu consigo passar daqui? Não, não consigo Não, não consigo Eu quero testar em alguém Opa Saiu Saiu alguém Carrega Pou Já deu Ah, já nasceu alguém Peraí Não carregou direito o Punch Ah, ele já vai direto ali pro Goku Mas eu já vou dar as boas-vindas pra ele Peraí Touch to Claim Ele já tocou Toma Mais uma vez Vamos esperar Até eu conseguir acabar com ele Peraí Tô quase Ai, tô quase chegando perto Cheguei Pronto Matei Matei, 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 matei Beleza Deixa eu ver como é que são as luvas É, tá meio Eu tô segurando as luvas, né? Eu não tô colocando dentro das minhas mãos Tá meio bugado Olha só Eu tô segurando as luvas, literalmente Eu acho que a posição de colocar dentro das mãos Do boneco tá errado Não encaixa Ok, vamos lá pra cima de novo Vamos colocar as luzes Vamos colocar as luzes Comprar agora mais o... O que tá faltando agora Serious Punch Que é o golpe final do Saitama, né? Comprar o Outfit Pad Saitama Outfit E aqui estamos nós O nosso querido Saitama Com essa cara aí De cara feia Quando ele tá sério Atuando como herói Mas quando ele tá em casa Ele é um preguiçoso Mas Ele imita também Mas olha que bizarro Se ele tivesse cabelo Hum... Aí, agora sim Agora sim Pera aí Vamos de novo aqui Apertar aqui o botão Pra acertar tudo Aí, agora sim, ó Eu tava sem a capa, né? Pronto, agora sim Vamos ver se eu consigo voar Já que agora estou com a... A capa Vamos ver Pera aí Tem que ver como é que faz pra voar, né? Opa, apertei alguma coisa aqui Serious Punch Vamos ver se eu consigo acertar em alguém Toma! Acertei! Fez um efeito bem legal Serious Punch Eu tô falando que esse cara é pelão? Será que dá pra fazer algum poder com esses... Com esses socos? Não, não dá E esse aqui? Não Não Eu esqueci como é que faz pra voar Como é que eles conseguem, velho? Deixa eu ver se eu consigo É, tinha um botão aqui pra... Pra... Pra voar Pelo que eu vi tinha gente voando ali Mas eu esqueci qual é o botão Não, não é esse aqui, não É, parece que ele não voa Que coisa Achei que ele voasse A não ser que eu esteja esquecendo A não ser que tenha algum jeito de apertar o botão pra voar Ou se ele por acaso não voa Né? Toma! Ah, mas que saco Eu achei que ele pudesse voar Mas acho que ele não voa mesmo Ele não voa Aqui tá fechado Vamos ver se ele consegue encontrar mais alguém Aqui, ó Olha só Ah, ele parou Quase Toma! Mais um pro saco Agora eu vou atrás de você Seu maldito Ai Não dá pra passar Não dá pra passar Peraí Maldito Ele conseguiu me matar Ele me matou Matou o Saitama Não acredito Peraí Vamos lá de novo Eu quero usar esse golpe de novo, cara É um golpe fortíssimo Esse golpe Fighting Fists Power Gloves Serious Punch Colocando aqui o acessório Mano, fala a verdade Olha como ele fica Com o cabelo Olha que bizarro isso Vocês não acham? Ele com o cabelo? Cara, é muito estranho É, quando remove Remove o cabelo e a capa Mas aí quando coloca de volta A capa se regenera Aí, ó Pronto Se regenerou É, parece que esse aqui é o movimento Do golpe final do Saitama Serious Fist Quando ele lutou contra o O chefão, né? O Boros Vamos lá Eu quero ver quem vai lutar comigo Eu quero ver quem vai lutar comigo Nossa, teve uma explosão ali na frente Peraí Vamos ver Vamos ver se eu consigo Pegar alguém aqui por perto Olha só Tem gente ali, ó Ih, rapaz Olha a Shuriken aí, ó Olha a Shuriken aí, ó Ah, já entraram Bando de chato Oi Mas é uma anta, velho Opa Nossa, eu consegui matar Eu consegui matar Eu consegui matar Há tempo ainda Quase que ela me tirou toda a vida Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar Pra minha Pro meu local, né? Pra minha fortaleza Onde eu vou Terminar o vídeo de hoje O que é que tá tirando o Shuriken aqui pra mim? Ah, não tem ninguém Enfim, vamos entrar aqui Pra gente encerrar esse vídeo, né? Ok Chegando aqui Vamos posicionar o nosso personagem aqui Dar um zoom E... Beleza Agora deixa eu tirar ele da mão Aí, pronto Aqui está Este Foi a Walkthrough completa Com o nosso querido Saitama Do anime One Punch Man Espero que vocês tenham gostado Dessa Walkthrough Deixem nos comentários Se eu esqueci alguma coisa Se vocês encontraram alguma coisa Nessa Walkthrough aí Do Saitama E deixem nos comentários Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Nos ajude o progredido A mais canal Na nossa meta de chegar A 10 mil inscritos Um grande abraço a todos Aqui é Leonardo Santana Dizendo até a próxima Dizendo até a próxima Tchau 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 Tchau